Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaí, Rua Sueve. Estamos aqui com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado, 24 de novembro, a previsão, a máxima de 32 graus e a mínima de 22 graus. Sol com algumas nuvens, mas não chove. A umidade do A89% e o vento 16 km por hora. Domingo, 25 de novembro, a máxima de 28 graus. E a mínima de 23 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva tarde e noite. Umidade do A80% e o vento 16 km por hora. Já este final de semana, 24 de novembro, sábado, a partir das 17 horas, 18º Encontro Nacional de Capoeira GCB Itaipuçu, Rio de Janeiro. É ali no Barroco, no Itaipuçu, Praia Shopping. Até lá!